O mestre daquele lado, marcação dura do que foi em cima dele, quer ver, ó? O pau! Sem pegar na bola, Júlio César já viu um beijo na trave, ó! Mas é um muito melhor. Tentativo da Inter ali com o etão, linda defesa do Burok! Numa verada do Pazini, olha de novo, quer ver? Vamos mostrar pra você, quer ver, ó? Ele chegou, recebeu meio caidão ali, meteu a direita nela, ó, ó, ó! Felipe Coutinho, rosqueou, aceitou, enfiou! Vamos ver quem é que tá na rede com a gente! Assim como na Inter de Milão, Felipe Coutinho poderia ser titular da seleção brasileira, trava no meio da cozinha ali atrás do Agostino. Ainda dá, ainda dá, olho no nosso, é... Ainda internacional! Confira comigo no replay, foi, 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 foi! Quando era o jogado no redor dos 24 minutos do primeiro tempo no San Siro em Milão, é... Ela foi lá! Rosqueou, segundo par, olho no nosso, é... Ainda internacional! Confira comigo no replay, foi, 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 foi! A Nádio que tinha exatamente antes desse compromisso aqui 60 pontos, a Udinese tem 59 e passa à frente, é isso mesmo? É isso aí, o Udinese nesse momento é quarta colocada, né? Nós transmitimos ontem o jogo da Roma com o Milan, 0x0 que deu o título ao Milan-Roma, perdeu a oportunidade aí de estar melhor até nessa briga, nesse momento o Udinese 62... Ainda mais três rodadas, mas já garantiu já a Atalanta esse ano. Se o Júlio César não fecha o ângulo, o Ginaldi não tinha feito esse gol. Quer ver de novo? Uma enfiada de bola do Berami, ó, se ele não fecha o cara tinha feito o gol. É, o Júlio foi muito rápido ali nessa jogada do Girani, ele tocou de direita, né? Ele pegou muito mal na bola, mas mérito também do Júlio César na saída e fechando o ângulo. Vamos ver o que é que o Mutu faz, se não tiver na ponta de agulha pode ser que faça alguma coisa. Então apertar para ali o Serki, a boa defesa de novo do Júlio César, que trabalha um pouquinho mais que no primeiro tempo. Realmente a Fiorentina veio com a chapa esquentando, aí em Genoa. Segundo pau, olho no lasco, que pena, que pena, que pena, que pena. Um lindo cruzamento para o meio da cozinha da Fiorentina. E era ele de novo por ali, olha lá. De segundo tempo. 2 a 0, viu? 2 a 0 que os negros já refrescaram. De novo o Júlio César, tirou com o olho o goleiro da Internacional. E lá em Udine, o Lalasio perde um pênalti. O Zarate bateu, o Andanovic defendeu, segue 2 a 0. E o Júlio César está com 10. O Angela foi expulso, mas segue na frente. E o Napoli empata o jogo lá em Leti. Casa cheia, não, não. Não tem jogo ali de cumpade, de cumpade, não. Bela bola enfiada na casa lá da Internacional. É da Fiorentina! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. Ele gira ardindo a 11. É dele, olha ele aí. Quando eram jogados 28 minutos do segundo tempo em Milão, ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol da Fiorentina. A casa estava aberta lá atrás. Olha no lance. É da Internacional! Foi, 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 foi. Ele infinificou o time a 29. É dele, olha ele aí. Quando eram jogados redondos 31 minutos do segundo tempo em Milão, ela foi lá de novo. Balançou o capim no fundo do gol da Fiorentina. Nossa, você tá de giraldina aí. Ih, tomaram o pirulito do Lúcio. Olho no lance. Júlio, você enferma a casa. Vai atrás de pega. Que bom piada do Lúcio. Aê, Júlio, se não é você, bonitão, tinha caído a casa da Internacional.